Música Sormuto Extraordinário Conselho Ministro Nebe Halao Iha Quintané aprova procedimento aprovisionamento Bahia Concessão no Construção Pista Taxiway Torre Controlo no Área Estacionamento Aeronave Sira Iha Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato Nebe Apresenta Rússi Ministro Transporte na Comunicação Ministro Presidência Conselho Ministro Hateten Governo Mons aprova gestão Bahia Desenvolvimento Aeroporto Nicolau Lobato Nyan No 6 Ceremonia Hatur Fatuk Dahuluk Iha Fulan Maio No Conselho Ministro Mons aprova gestão Bahia Projeto Desenvolvimento Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato Nyan Rase A formação do Cata Conselho Ministro aprova Uma proposta para a construção Bahia Aeroporto Nicolau Lobato No Mons Bamanã Nain Dirac Nebe Mac É uma empresa Consultoria Nebe Mac Manan Nebe Mac Serralo Serralo Supervisão Ou Design Bahia Projeto Né Serralo gestão Bahia Projeto Né Então Então Rui Dene Conselho Ministro Sei Haruka Bahia Câmara de Contas Bahia Proceso Roto Cumpriona E E Terren Tui Calendário Nebe Mac Ame Anticipa Cata Sei Lança Construção Projeto Construção Bahia Aeroporto Fon Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Sei Ralo E Fulan Maio Data Cera Sei Conselho E Anticipa Prevé Bahia Semana Deru Fula Maio Né Claro Governo Nenha parte Roto E Depois de Agora Sei Conselho Tão Pou Parte Tribunal E Decisão Tribunal Né Mons Sei Fossei Rússi Câmara Contas Mas Governo Cumpri Roto Projeto Cera E Governo Conselho Ministros Esperança Bot A do Bele Ralo Lançamento Obras E A do Ratur Fato Balançamento Né E Fulan Maio Semana Deru Fulan Maio Né Projeto Rehabilitação Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Né Opta Parceria Pública Privada Júnia Mecanismo Involve Fonte Mecanismo Oi Oi Hanessan Subvenção Pública Empréstimo No orçamento Jússi Governo Timor-Leste Selina López Domingos Berre Xemén Tja Projeto Web Há Hablo Domingos Obrigado.